Olá, minhas amigas, meus amigos, onde estamos todos na luta pela democracia, pelo bem-estar social, contra o nazifascismo, contra a mediocridade, a vulgaridade. Alegrias. Alegria expressa a nossa potência. Minhas amigas e meus amigos, na Bahia, o catador de lixo chama-se badame, quer dizer, o lixo chama-se badame, o monturo, onde é despejado todo o lixo, chama-se badame, o catador de lixo é chamado de badameiro. Bolsonaro foi eleito presidente de surpresa, foi surpresa até pra ele. Havia um projeto de Steve Bannon, junto com Dudu Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, um projeto de fake news, um projeto antipetista, um projeto que unia a denúncia de corrupção, o velho discurso da UDN e, de repente, Bolsonaro estava eleito. Entre estar eleito e formar um governo vai a uma distância muito grande. E se há uma coisa que Bolsonaro jamais teve, foram quadros valiosos para compor seu ministério governo e seu governo, teve que catar do lixo. Ou não é lixo Augusto Heleno, Braga Neto, Ramos? Paulo Guedes não é lixo que sobrou do governo Pinochet e ficou rodando por aí como Chicago Boy, até ser catado pelo badameiro Bolsonaro, Van Traub. Toda esta raça, Damares, é um monte de lixo. Você não tem nomes de expressão. Pazuello, você não tem nomes de expressão capazes de formar um governo nacional de respeito. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, uma vergonha para o Brasil. Era o lixo, era a reunião do lixo. General Santa Cruz. Todo o lixo que foi possível catar para formar um governo Bolsonaro. E está dando no que deu. Dentro deste lixo, havia um lixo mais fedorento ainda, mais nojento ainda, que era o juiz parcial Sérgio Moro, que aliado a Bolsonaro, promoveu a Lava Jato, a prisão de Lula, impedindo Lula de se eleger presidente, e que tinha como meta ser ministro do Supremo Federal. Esse ministério que agora é ocupado pelo terrivelmente evangélico André Mendonça. Este, para o qual a primeira-dama Michele Bolsonaro roda, 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 como uma pombagira, nada contra as pombagiras, dizendo que é evangélica. Foi um governo formado no lixo, e o lixo aos poucos também foi sendo descartado, porque nem o lixo às vezes serve para ser mandido por badameiros. O badameiro cata a latinha de Coca-Cola, cata a latinha de Goiabada, cata plástico, cata papelão, mas tem coisa que não dá mais, tem que jogar fora. A candidatura Sérgio Moro pelo partido Podemos, que é uma legenda de aluguel, porque não vem de lugar nenhum, não tem formação nenhuma, não tem origem nenhuma na história brasileira, e apenas a legenda de aluguel, e Sérgio Moro desce de paraquedas nela, é pior ainda, como badameiro, do que a candidatura de Bolsonaro. Porque Sérgio Moro está tentando formar uma anturrage, uma tropa, dentro do Podemos, que é mais lixo do que o lixo de onde ele veio. É mais lixo do que o lixo que Bolsonaro formou seu governo. É o que sobrou, que foi descartado do lixo de Bolsonaro, o general Santa Cruz, Deltan Dallagnol, é que vai formando o lixo do governo futuro de Sérgio Moro, se for eleito. É pior que Bolsonaro. Bolsonaro, pelo menos, era um político de baixa categoria, de baixo clero, mas há 30 anos na Câmara Federal. Sérgio Moro não era nada disso. Era um juiz de província, medíocre, de primeira instância, que transformou-se em herói nacional no combate à corrupção, na verdade, tendo por base o antipetismo, a UDN brasileira, a reação, os 30%, 35% de votos da direita normal no Brasil. E agora você fica vendo Sérgio Moro, ridículo, com chapéu de cangaceiro na cabeça, chapéu de vaqueiro. Se alguém imaginar Sérgio Moro de vaqueiro correndo pelo sertão, pode ter certeza de que mula sem cabeça existe. Então a direita não tem quadros, não tem quadros. Nós vamos ter, por um lado, a candidatura Bolsonaro, que está chamando Braga Neto para ser vice-presidente dele, para ser candidato a vice, Braga Neto, o que é Braga Neto? E Moro, juntando Delanhol, Santa Cruz, tudo aquilo que foi expurgado por Bolsonaro, pelo sistema capitalista mais moderno do Brasil. mais moderno, o que tem de mais moderno no Brasil, está chegando à casa grande. Chega ao nível de uma casa grande, de Gilberto Freire. E é nesse quadro que as eleições avançam. Temos que respeitar muito mais certas pequenas candidaturas, que procuram quadros, que tentam formar governos sérios, do que esta palhaçada, do que este badame, que é a candidatura Bolsonaro de um lado e Moro do outro, formam este monturo. E o mais curioso, são dois monturos, um jogando lixo no outro. Bolsonaro atacando de forma veemente Sérgio Moro, como se Sérgio Moro jamais tivesse tido nenhuma participação no seu governo. E Moro atacando Bolsonaro, como se jamais tivesse participado de reuniões, tivesse sido conivente, com toda a estrutura golpista que foi montada, com todas as fake news, com toda a destruição do país, promovida, que começou com a S. Neves e continuou com o Sérgio Moro, e continua até hoje com o Bolsonaro. É o badame, são os badameiros. E neste momento, o badameiro maior chama-se Sérgio Moro, porque resolve lançar-se candidato a presidente da república sem ter base nenhuma, sem ter quadro nenhum. Imagine um governo formado no ministério por Deltan Dallagnol, o Van Traube, que está batendo-se de frente com o Bolsonaro nesse momento. Imagine um governo formado pelo general Santa Cruz. Qual é a qualidade, qual é a credibilidade que esse governo pode vir a ter? É claro que Moro não chega lá. Bolsonaro vai destruí-lo antes. Bolsonaro tem material suficiente para jogar na cara do Moro. E vai jogar, porque Bolsonaro não é brincadeira. Ele vai lutar com todas as forças para chegar ao segundo turno. Ele não vai permitir que Moro, num acesso denista, mais uma vez antipetista, contra a corrupção, como se fosse um herói anticorrupção, tendo como ministro a Eliane Cantanheda, ou Eliane Cantanhede. A Eliane Cantanhede pode vir a ser a Damares do Sérgio Moro. É um outro grande quadro. Mas Bolsonaro não deixa Moro chegar no segundo turno. Nessa briga Lula-Ciro, não precisa nem entrar. Os dois se matam, os dois se enfrentam, os dois se xingam, os dois cobrem um ao outro de lixo. O pior lixo que pode existir. Sobretudo, o lixo que vem misturado com o esgoto. É assim que eu estou vendo as notícias de hoje. sobre Deltan Dallagnol, filiando-se ao partido Podemos. Não podia ter nome mais ambíguo para o brasileiro sacana do que Podemos. Todos nós podemos, podemos muito, sobretudo quando somos jovens. Minhas amigas e meus amigos, nós continuamos na luta. Em 2022, vamos eleger um governo progressista. Um governo que dê dignidade à República Brasileira. Que tenha a estatura de um Celso Amorim. Que tenha a estatura de todos os brasileiros. Um Fernando de Moraes. De todos os brasileiros dignos. Com base, com fundamentação. E não com lixo, com badame. Lula é nordestino, tem origem pobre, não tem formação universitária, mas não é badameiro, mas não é mesmo. Lula e outros candidatos dignos que podem vir a surgir. Mas esses dois lixeiros, esses catadores de lixo, lembram mais galinhas soltas, arrastando lixo com as patas, com as garras, para ver se encontra alguma minhoca que queira compor seu governo. E nós vamos juntos. Vamos juntos limpando o lixo, tirando o lixo do nosso caminho. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.